Ah, você vai para o portão, né? Você vai para aqueles lados lá? Eu vou, mas eu já estou indo agora. Mas que merda que você fez aí? Licença, licença. Só tirei a ponteira. Só tirei a ponteira. Já estourou a rosca ali? Não, não estourou nada, está certinho. Peguei a chave. Deixa eu passar ali na Praça da Espanha. Acho que é do lado da minha. Cuidando da minha filha aí. Nossa, velho, é muito mais diferente que a minha. Ela é mais... Mais soft. Para cortar e giro com a minha moto. Não sou louco. Nossa, velho, que diferença. Nossa. Que diferença, velho. Olha, o Ed já está me filmando lá. Nem sabe o que sou eu, ó. Você vai ver o que eu vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Caralho! Muito mais soltinha! Muito mais soltinha! você é louco você é louco só o cano cara, dá muita diferença dá diferença da R para a normal você vai ficar louco da vida caralho velho, que diferença isso é louco, muita diferença você é stripo blue não fica tentador dá mais puta diferença de moto eu fico esticando para andar da mão velho, ela é muito diferente diferente né parece que ela é mais leve e mais baixa deixa eu marcar aqui bem no começo da bota caralho velho claro que a minha está com o amortecedor mas se eu deixar zerada ela não fica assim não fica linda? não cara, agilidade aqui é muito fácil mas é mais leve a suspensão tua é mais solta mais solta, ela não é tão presa a minha ali é presa você subiu em cima? já, já viu mano ela é vai ver que o teu tem o amortecedor ali né não faz assim olha não faz assim causa o amortecedor de direção que estraga aqui né ah, mas olha aqui a diferença coloca no zero pira para o zero força vira? é aqui isso bem mais pesado e os caras falam não, não tem diferença nenhuma tem velho o Ed Cunha ficou fudido da cara comigo só fala que ele entende é hein o Ed Cunha ficou fudido comigo quem? o Ed que fica filmando faça ele filmando eu velho fica bem mais soltinha fica né mas cara na ah cara se o cara não chegar daqui a pouco eu vou embora